Música Vamos aos boletins da Covid na região, acompanha aí. Música Vamos começar com o boletim estadual, aliás, mineiro é o Bá, né? Vamos começar com o Bá. Hoje não tem o estadual, vamos começar com o Bá. O Bá apresentando 3.719 casos confirmados. Os confirmados em acompanhamento, 577. Casos recuperados, 3.061. Óbitos, 81. Óbitos suspeitos, olha o número grande de óbitos suspeitos, hein? 4. Internados em leito clínico de UBá, né? 5 pessoas. Ubaenses internados em leito de UTI, 6 pessoas. Em investigação aguardando resultado de teste, 575. É muita gente, tá? Casos notificados, 14.948. Vamos agora ao balanço de ocupação de leitos de UBá. Põe na tela aí. Leitos clínicos. Dos 22 leitos, nós temos 5 pacientes residentes em UBá, internados em leito clínico, mais 5 de outros municípios. Totalizando 10, que dá 45% de ocupação. Já os leitos de UTI, são 22 leitos, nós estamos com 81% de ocupação dos leitos de UTI em UBá. Dos 22 leitos, 6 estão ocupados com pacientes de UBá, residentes na cidade de UBá. E 12 na UTI, pacientes de outros municípios internados aqui na nossa cidade, na nossa UTI. Vamos ao Visconde do Rio Branco, conferir como é que estão os números lá. Notificações 7.219, confirmados 980, descartados 3.743, pacientes curados 635, óbitos 25 em Visconde. Ocupação de leitos, no terceiro andar, leitos clínicos do Hospital São João Batista, são 23 leitos, 12 estão ocupados. Nos leitos de UTI, não há mais vaga, gente, em Rio Branco, olha. Dos 10 leitos de UTI, os 10 estão ocupados. Olha a situação complicada, não tem vaga na UTI de Rio Branco mais. Policlínica Municipal, dos 9 leitos, nenhum está em uso. Vamos até Coimbra, saber como é que está o clima lá na Covid. 92 confirmados, 11 confirmados em monitoramento, 1 hospitalizado, 1 óbito, 80 recuperados, 131 monitorados, 388 descartados, um total de 1.490 notificações. Vamos à Viçosa. Viçosa com 1.401 casos confirmados, apareceu mais um óbito em Viçosa, hein? São 1.247 curados, 147 ativos, chegando a 7 óbitos em Viçosa. São 18.214 casos descartados, 304 investigados. Balanço de leitos, os leitos clínicos da Covid. São 27 leitos estão disponíveis e 5 estão ocupados. 1 com positivo de Viçosa, 2 com suspeitos de Viçosa e 2 de outros municípios. Já nos leitos de UTI, 5 leitos estão disponíveis, 6 estão ocupados. 2 com positivos de Viçosa e 4 de outros municípios. Vamos à Ponte Nova, trazendo 3.250 casos negativos, 2.030 positivos, destes 1.650 curados, 37 óbitos, 387 em investigação, 285 descartados, um total de 5.954 notificações lá em Ponte Nova. 2 com positivos de Viçosa e 4 de outros municípios.